Bom dia! Tudo bem, gente? Hoje é sexta-feira e quase final de semana E comecei o dia cedo Acordei às sete e meia do banho hoje E não consegui mais dormir Essa é uma bela de uma característica, gente Quando eu tô grávida, eu acordo muito cedo A gestação inteira da Melanie foi assim Eu acordava muito cedo e não conseguia dormir mais Ansiedade, sabe? Pelo menos não faz três e meia da manhã dessa vez Tá melhor já A Melanie tá ali, ela tá comendo uns biscoitinhos Enquanto eu faço o café da manhã dela Já são dez e meia da manhã A tarde já, né? Né, meu amor? Você tá comendo biscoitinho? Ai, que delícia, hein? Ai, que gostoso! Que delícia de biscoito! Eu dou esses biscoitinhos assim Ele, tipo, desmancha na boca, sabe? Ela adora Eu comprei, dessa vez eu comprei dois sabores Acho que da primeira vez que eu comprei pra ela Tentando arrumar aqui o tripé Porque aí, quando eu gravo com tripé, fica mais fácil de colocar vocês Em cima dos lugares Da outra vez eu acho que eu comprei de Vanilla Eu não lembro Eu acho que foi Que é baunilha, né? E dessa vez eu comprei da Parents Choice Da outra vez eu acho que eu tinha comprado da Gerber Eu nem lembro Mas ela adorou Eu comprei quando eu tava em Nevada Na casa dos meus cunhados E aí, minha sogra que falou Ah, compra esse aqui que é legal Então, dessa vez eu comprei esse daqui, ó No Walmart Custa R$1,90 Eu acho R$1,50 Bem baratinho Então, esse aqui é o de morango E esse daqui é o de banana E ele vem em pacotinhos individuais Então, muito fácil pra levar Tipo, se for sair e tal Só colocar na bolsa É um biscoitinho de arroz Ele Não tem Corante Não tem açúcar E ele derrete na boca Então não corre o risco da criança Engasgar Ou algo do tipo, sabe? E aí vem dois aqui dentro De cada pacotinho E quantos pacotinhos vem? Deixa eu ver aqui se fala Doze E bastante, né? Achei muito barato Aqui tem quatro Cinco, seis, sete Ela já comeu bastante Desse aqui de banana Que eu abri essa caixa primeiro Esse de morango ainda tá cheio, ó Acho que só peguei um Desse aqui de morango Porque são um biscoitinho de arroz, né? Então eu dou pra ela Pra ela ir comendo Enquanto eu faço o café da manhã Porque ela fica impaciente Eu não gosto muito de esperar Parece até alguém que eu conheço Não é tão menos isso Ela puxou pra mim Você tá com medo, amor? Tá gostosinho? Tá gostando do seu biscoitinho? Tem mais aqui que caiu, ó Você é fofa demais Você é fofa demais Ela já tava usando roupinha de um ano, gente Doze meses Ai, porque assim Eu achava que a criança só ia usar roupa de doze meses Quando ela fizesse doze meses Na verdade, não É tipo assim Roupa de três meses É pra criança usar de zero a três meses Roupa de seis É pra criança usar Entre seis Entre três e seis Roupa de nove Entre seis e nove Roupa de doze Entre nove e doze E eu achava que ia assim Se a criança tem três meses Ela vai usar roupa de três meses Aí quando ela faz seis Aí ela vai começar a usar roupa de seis Mas não é Não é assim, não Então Vivendo e aprendendo, não é mesmo? Porque Como é que eu ia saber disso? Não ia Eu vou fazer Um Como chama? Um omelete Com ovos e queijo Mozzarella Vou colocar só um pouquinho de queijo Porque da última vez que eu dei queijo pra ela Ela ficou com dor de barriga Então Porque ela comeu muito, na verdade Ela comeu uma tortilha Um pedacinho assim Tipo desse tamanho assim Assim Que era um triângulo De tortilha Aí eu faço tortilha só com queijo Aí eu acho que foi demais, sabe? Então assim Eu vou colocar só um pouquinho de queijo assim Pra dar um Um gostinho Bom Sabe? Vou fazer um pra mim também Vou fazer dois ovos Que aí eu como junto com ela Porque ela não come muito assim Sabe? E eu tô Gente, eu tô me segurando agora Porque não posso Extrapolar Igual eu fiz na outra gestação Eu comia Até tijolo Se tivesse na minha frente Eu comia tudo Tudo que me dava vontade Só que eu ganhei Dezoito quilos E eu só perdi Dez Os outros oito Estão aqui ainda Entendeu? Então dessa vez O que eu vou fazer? Eu vou fechar minha boca Eu vou comer só coisa saudável Eu não vou Comprar Barras e barras de chocolate E comer um dia Pote de sorvete inteiro Não vai rolar Não vai rolar Olha o que ela tá fazendo Cadê a Melanie? Cadê a Melanie? Não vai esconder? Cadê a Melanie? Achou! O que eu tava fazendo agora? Cadê a Melanie? Cadê? Cadê a Melanie? Achou! Cadê a Melanie? Cadê, cadê? Achou! Faz? Não quer, né? Não quer É só quando você tá afim Não é mesmo? Tem um pedaço aqui de biscoitinho Você quer? Que delícia, hein? Que delícia! Mami vai fazer seu omelete, tá bom? Parece de sair pra dar uma caminhada Mas o sol tá muito quente Meio dia agora Tem que fazer isso ou mais cedo Ou lá pra seis horas da tarde Tô morrendo já Eu não sei quanto que eu já andei Porque esqueci meu relógio Então eu não sei quantos Quantos quilômetros eu já andei Acho que uns dois Tô aqui no campo de golfe Aí do lado de cá tem as casas Não sei se é a Melanie no carrinho Mas eu vou entrar pelo condomínio aqui Que esse condomínio sai lá em casa também Tudo conectado Nossa, gente, tá muito quente Tá torrando a minha cabeça A Melanie tá metade na sombra Metade no sol Os pezinhos tão no sol, né? Mas garanto que você tá mais confortável que eu Ó, é muito lindo aqui Tem uma pessoa que tá metade no golfe ali Então eu vim Naquelas casinhas ali Então a rua é lá Aí eu peguei as caminhadinhas até aqui E aí Que eu me lembre Tem entrada pro condomínio aqui E aí eu vou lá pra casa Onde você vai? É Você quer pegar a chave que tá lá dentro Do carrinho? Então vai Tá quase? Vai mais um pouco Eita Conseguiu Conseguiu E agora pra sair daí? Como que sai daí, amor? Posso te ajudar? Isso, ó Abaixa a cabeça E passa pra cá Fox, ela roubou seu lugar, Fox? É você que sempre se enfia aí? Conseguiu, meu amor? Você pegou a chave Só não coloca na boca, por favor, tá? É Eu achei que ela ia chegar Porque ela chegou dormindo no carrinho Achei que ela ia dormir uns 40 minutos Que nada Nem desce Vem, agora eu quero ver você sair daí Eu posso te ajudar Você tá? Você tá fedorento Ei, Melanie Vamos sair daí? Ei Não precisa, né? Você não precisa Você é muito independente Mas você vai acabar caindo Dá licença, Fox Deixa eu pegar ela Não, tira a mão da roda A roda é suja Vem cá Continua Não, né? Nossa senhora Saiu Saiu Pega o Fox Fox Vem cá, Fox Vem cá, Fox Vem Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Pega o Fox Caiu de bunda Psiu 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 Oh Oh Melanie Hey Melanie Oi Tava fazendo uma live agora com a doutora Cintia no Instagram Mas essa garota, gente, ela não sossega Olha isso Olha só Ela tá ali Cadê a risada? Passa o aspirador de novo Eu aspirei ontem a casa Ontem Mas é verão E aí a Joy Solta muito mais pelo do que ela costuma soltar E ela já solta muito No verão Três vezes mais Qual o problema? Você quer descer? Você quer descer e não consegue? É só você sentar Senta Dá a mão pra mamãe Eu te seguro Olha 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 Pode vir Pode vir Põe o pezinho pra frente Pezinho pra frente Eu tô te segurando Pode vir Pode vir, amor Tá tudo bem Vem Vem Não quer? Tudo bem Não tem problema Por que que ela tá brava, gente? Põe o pezinho pra frente Isso Isso Muito bem Assim Tá certo Você tá indo muito bem Quer segurar aqui? Pode segurar Quer segurar na mãozinha da mamãe? Olha o passinho Olha o passinho Quer segurar na outra perna? Conseguiu Você conseguiu Viu? Deu tudo certo Deu tudo certo Você tá quase andando Você tá quase andando Vamos trocar essa fralda Ana veio me visitar A gente passou no Walmart Pra comprar umas coisas Comida E aí a gente tá indo Num restaurante Primeira vez que a gente vai Num restaurante Desde muito tempo Primeira vez? É, primeira vez no ano? Será? Num ano? Talvez É que Gente, que horror Não, num ano Eu acho que não A gente deve ter ido Em janeiro Não? Fevereiro? Não sei Não lembro qual foi A última vez que a gente foi Num restaurante Mas aí começou a pandemia Que coisa esquisita E a gente nunca mais foi Sabe? Nunca mais Nunca mais saiu Pra comer fora Aí eu tô indo Com ela Melanie ficou em casa Com o Steve Eu nem saí arrumada Pra ir em restaurante Do jeito que tava Eu saí E Steve aprontou uma Comigo esses dias Eu tô revoltada Quem me segue No Instagram Viu Ele simplesmente Saiu de casa Pra ir no escritório Porque ele precisou Ir no escritório Aí ele voltou Pra casa Aí ele comprou Coisa no caminho Pra comer em casa Só que ele comprou Só pra ele Gente, que horror Não, detalhe Ele chegou Eu tava no banheiro Fazendo maquiagem Aí ele chegou Com o copo E com o negocinho Do Taco Bell Aí ele Trouxe comida Eu O que você trouxe pra mim? Ahn Nada Eu trouxe Eu trouxe comida pra mim Eu Então por que ele chegou Falando que trouxe comida Você tá avisando Como é? Tipo assim Você não precisa fazer comida Hoje Eu trouxe pra mim Agora se você quiser Eu faço pra você Eu fiquei assim Não, você tá brincando Comigo, né? Ele não é sério Eu só trouxe pra mim Não, não Você tá de brincadeira E não dividiu não? Aí ele virou e falou assim Eu comprei dois Você quer um? É um? É taco? Não É burrito Mas eu não gosto de burrito Ele sabe que eu não gosto Eu gosto de taco Ou de quesadilha Aí eu não quero não Só de desaforo também Eu não comi Ele falou assim Não quero não Come inteiro Aí eu fiquei enchendo a cabeça Enfim, enchendo o saco dele Tipo por dias até hoje Aí eu falei pra ele Que a gente ia sair pra comer E que eu não vou levar comida pra ele Não, mas isso aí O que o coração O que o Ouro não vê O coração não sente Então ele não vai sentir o que você sentiu É Porque ele só vai saber que você saiu Se eu fosse ser Ele pegava um cheesecake E comia em casa Ele ama cheesecake É É maldade, né? Mas enfim Acho que só da gente estar saindo pra comer E ele tá em casa Já matou O que a gente falou Eu falei Eu vou sair pra comer Eu não vou trazer nada pra você Ele, não, como assim? Não vou Ele ficou em casa assim É Tipo Igual criança Mas você tá fazendo de maldade Eu fiz sem pensar Pior ainda Você nem lembrou de mim Nem lembrou Simplesmente Levou pra você E como se você fosse solteiro Morar sozinho Assim, né? Ai, fiquei muito brava Nós vamos comer japonês A gente vai comer japonês Que delícia Ai, que saudade de comer japonês De comer comida japonesa, no caso Não Fala nada Depois dessa A gente acabou vindo em outro restaurante Que fica em frente Aquele que a gente estava nesse relacionamento Porque aquele não tinha vaga Tinha que fazer reserva E como eles estão usando Só metade das mesas, né? Por causa do distanciamento social Não sei como a gente fica lá Mas esse aqui Tá mais vaziozinho E tem 50% de desconto Em todos os sushis Maravilhoso Chegou Nossa comida Esse aqui chama Vulcano É, Vulcão Esse aqui é Las Vegas E esse aqui é qual mesmo? Crazy Salmon Só que, né? Eu não posso comer peixe cru Então eu vou tirar o salmão em cima E tudo que está dentro É... O vídeo que você está grávida Já saiu? Já Ah, tá, entendi E o que está dentro é bem cozido Eu ainda perguntei para ele Ele falou Não, a gente cozinha duas vezes Então não corremos risco Cheguei em casa E a Melanie estava toda melancólica Tadinha Eu cheguei na hora que ela me viu Esteve me mandando uma mensagem Eu estava parando o carro aqui no estacionamento Ela me mandou uma mensagem Tô meio fanha, né? Tô sentindo que eu tô ficando meio resfriada É... O que eu estava falando? Ah, eu cheguei em casa Tô ajeitando a cama aqui pra eu tomar banho e deitar E Steve me mandou uma mensagem falando Você tá chegando? Porque ela não para de chorar Aí quando eu cheguei Ela me viu na porta Aí que ela disparou a chorar mesmo Aí eu peguei ela no colo Ela parou imediatamente Minha amiga estava aqui ainda Só que hoje ela assim Não estava pra ninguém, sabe? Aí minha amiga foi chegar perto dela Toda vez que minha amiga chegava perto Ela chorava Aí até que assim Quase na hora que ela estava indo embora Que a Melanie foi se soltando assim Um pouquinho E aí ela parou de estranhar Mas ela estava toda Melancólicazinha hoje Começou assim Quando eu estava quase saindo de casa, sabe? Aí Mas Tá Melhorou Eu fiz ela dormir Acabei de colocar ela pra dormir Ela acordou tarde da soneca dela Acordou 8h30 Então eu esperei um tempinho pra fazer ela dormir Agora são 10h30 E aí eu vou tomar meu banho Ó O nariz não para de escorrer Mas começou agora assim Tipo Estava bem Até então Aí começou agora E Eu de vez em quando tenho assim Esses resfriadinhos, sabe? É Mudança na temperatura Sempre quando fica quente demais Ou quando fica frio demais Eu tenho resfriado E eu acho que eu sei o que aconteceu hoje Eu fui fazer a caminhada Meio dia, gente Que ideia, digerico Fui Só fui, né? Nem pensei Só fui E aí eu fiquei A Melanie estava na sombra Mas eu estava no sol, né? Então eu fiquei torrando no sol Ficou uma marca aqui no meu braço da blusa Conseguem ver na câmera? Acho que não, né? Mas tipo Tá a marca aqui Que o sol me queimou Então eu acho que foi esse excesso de sol Que eu fico meio assim Eu espero que seja isso, né? Ai, mas Agora eu vou tomar meu banhozinho Vou descansar Que eu já estou caindo de sono Acordei cedo hoje Acordei sete e meia Então Agora são dez e meia Tá só da hora de eu dormir Inclusive o Steve tá dormindo lá na sala Tava assistindo um documentário Aí eu fui lá agora pegar a câmera E tá dormindo no sofá Com os cachorros Ai, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esquece de se inscrever aqui no canal E de deixar o seu like se você tiver gostado Beijos E até amanhã